Aqui na verdade são 3 em 1, né Marcia? 3 em 1 Lexmat X83, fala Impressora, scanner e copiadora Preço especial? 750 reais à vista Aonde? Aqui na Atron Computadores E aqui você também tem 2 anos de garantia na CPU, certo? Certo Só aqui? Só aqui mesmo Pacotão? Um pacotão imperdível, um Duron 1 GHz com DVD completo Cinema em casa, impressora, estabilizador, cadeira, mesa E um pacote com 4 jogos, 24 parcelas, 126 Com a primeira para 60 dias Agora tem outras configurações também? Sim, ligue e nos consulte O Alfredo Pujol, 450 em Santana, ou ligue 6283 2233 Atron